Caralho, viado, já me deu nível altão ali. Há estrondos preocupantes nas montanhas do mundo superior. Dizem que os villagers estão construindo algo terrível nas profundezas destas minas antigas. Algo feito de fuligem, metal e chamas. Apenas você pode enfrentar essas cavernas e descobrir a verdade. Ah não, isso aí é falha, tem que fechar e abrir de novo. A gente entrou aqui. Apenas você pode enfrentar essas cavernas. Olha lá. Esse carrinho que passa aí no trilho aí, se eu pegar, mata a tela, né? Eu acho que está incrível em português, então. Eita, tomei. Caralho, que isso? Eu nem vi. Caralho, caralho. Caralho, caralho. A gente está aqui, a gente já foi lá. Caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. 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 Vamos lá. Vamos lá. Não consegue salvar aqui. Pô, mas não vem, não tá vindo bichinho verde não. É, eu tô vendo. Agora tá aparecendo aqui. Ai, morri. Caralho, tentei sair, não consegui. Fiquei preso, né? Eu também não tinha descoberto essa porra na aranha. A aranha também te... Te fode, né? Ah, vai. Porra, de novo, velho. Cadê teu poder de cura aí? Lança aquele teu poder de cura aí. O Kudal tá... Não, não era tu que tava... Não era tu que tava? Não era tu que tava soltando um coraçãozinho? Já foi, já foi, já foi, já foi. Já foi, já foi, já foi. Vamo lá. Já foi. Solta, 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 solta a Runa, solta a Runa. Já foi, já foi, já foi, já foi. Caralho, que porra foi ela? Caralho, que porra foi ela? Caralho, que porra foi... Ah, eu já tomei um pau aqui, eu nem vi o que aconteceu. Não, sim. Aí tem que ficar onde? Ah, entendi. Vai, já matamos ele? Ah, já matamos ele? Caralho. Ah, já matamos ele? Ah, já matamos ele? Ah, já matamos ele? Ah, já matamos ele? Ah, já matamos ele?